Um casal de turistas se perdeu na manhã de hoje na trilha que dá acesso ao pico do Corcovado. É o pico mais alto de Ubatuba, são 1.080 metros de altitude de onde dá pra ver todo o litoral norte. O resgate foi acionado e os bombeiros levaram cerca de três horas para localizar as vítimas. Apesar do susto, o casal, que é de Catanduva, interior paulista, passa bem. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve hoje em Cachoeira Paulista, onde anunciou verba para a construção de uma unidade de pronto atendimento no município. Serão investidos R$ 2,2 milhões na obra e na compra de equipamentos necessários para o funcionamento da unidade. A UPA terá capacidade para atender até 150 pacientes por dia e deverá entrar em funcionamento a partir de 2015. São Luís do Paraitinga está entre as cidades beneficiadas pelo programa de aceleração do crescimento do governo federal. Serão mais de R$ 3 milhões para a recuperação do paisagismo e do centro histórico da cidade. A igreja matriz, símbolo da era colonial luisense, aos poucos ganha forma. A reconstrução está prevista para ser concluída em abril do ano que vem, mas no centro histórico de São Luís ainda falta muito trabalho para deixar para trás as marcas das enchentes de 2010. Por isso, o governo federal destinou R$ 3,8 milhões para a recuperação do paisagismo da cidade. O impacto é direto, terá um visual despoluído na questão dos fios, postes e também aproveitar o projeto a retirada de portas de aço, placas que não estão de acordo com a cidade no código de posturas. E terá um impacto direto dos turistas e consequentemente na questão econômica da cidade, aumentando o número de visitantes durante o ano e também transforma em qualidade de vida para os moradores locais. Os recursos do PAC Cidades Históricas serão investidos em três projetos. Na retirada dos postes e a fiação elétrica do centro de São Luís do Paraitinga, a reurbanização dessa área de encosta no Rio Paraitinga, onde será construída a Rua da Música. E a terceira fase será no paisagismo do Bosque Oswaldo Cruz, para atrair um número maior de visitantes. O objetivo será revitalizar a paisagem de São Luís do Paraitinga e, ao mesmo tempo, preservar o cenário do século XIX. Aos poucos, a cidade que um dia sofreu com a devastação das enchentes, agora vê o patrimônio se reerguer ainda mais bonito. Um exemplo é a Capela das Mercês, que foi totalmente reconstruída. A gente sempre tem que tirar o lado bom dos desastres, né? Eu acho que a cidade agora está sendo planejada, está sendo pensada. Esses projetos estão pensando numa estrutura que antes a cidade não tinha, até por ser uma cidade antiga. É uma novidade para todo mundo aqui, acho que vai ser um bom investimento, sim. Vai acabar tirando essa imagem que tem da enchente, que acabou poluindo muito a cidade, dando uma outra imagem para a cidade. E eu acho que com esse investimento de limpeza, talvez volte a cidade, né? Mas mostrando os pontos, que é uma cidade turística, né? Os pontos históricos e os casarões, tomara que volte a imagem de São Luís mesmo, né? No próximo bloco tem as dicas da nossa agenda cultural para o seu fim de semana na região e ainda as notícias do esporte. Não perca! Agora 7 e 6. Não perca!